Eu não sabia que tu me traía Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Eu não sabia que tu me traía Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, traidora Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Ei, tchibiri Toma a tua Que toma a mim E a pãozinha da cachoeira O brano dos paredão Bora, ruê Bora tomar cachaça Bora, pepim Ventinho do bim Arrocha, minha droga Não, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha E a pãozinha da cachoeira É, Japão Vão a nuvem Vai sentar, sentar, sentar E a pãozinha da cachaça O brano da pãozinha E o brano da pãozinha E eu falei O ergo do parquinho Eu, 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 eu comi ela uma vez Só uma vez Ela se apanxou no fulim Ai, ai, ai E se foda aquela decisão de cacete Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock em pretão, ela subiu e desceu Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, exceção de cacete, na xereca Com pau, geme, então geme, baixinho Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, exceção de cacete, na xereca Com pau, geme, então geme, baixinho Então geme, baixinho Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock em pretão, ela subiu e desceu Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, exceção de cacete, na xereca Com pau, geme, então geme, baixinho Eu peguei ela uma vez, só uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama, exceção de cacete, na xereca Com pau, geme, então geme, baixinho Fala baixinho pra eu ouvir E esse menino Ele caiu E a pãozinha da cachoeira Tá batida paredando Você vai ser Avisa que eu atualizei Pou Pou Gente menino Avisa que eu atualizei É o grelo E a pãozinha da cachoeira Estoura pro mundo Gente é minha irmã E a pãozinha Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, cojei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a pãozinha da cachoeira Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu um beijo nas crianças, cojei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmã As coisas boas são de graça, irmã A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É, 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 é Gente menino, e a pãozinho, é o grego Estourou, meu gopado, chama A crise é que o atualizei Não é ruim, e a pãozinho dá pra chuveiro Gente menino, tome cachaça Eu conheço um cabo aqui morrendo em vinho Viu vermelho, ele sai da frente Viu branco, ele ficou olfato pra lá Tem que tomar cana, menino Toma a tua, toma a minha E toda vez que eu te ver Dá pra contar as baterias de o meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Eu sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade E daquela danada Da cama bagunçada Debaixo do cobertor, irã nas madrugadas A saudade me mata Eu tô com saudade E daquela danada Da cama bagunçada Debaixo do cobertor, irã nas madrugadas Essa mulher me mata E toda vez que eu te ver Eu dá pra contar as baterias de o meu coração Parece que ele tá parando Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Sei que é difícil É difícil falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo Essa mulher me mata Ei, Japão Essa mulher me mata Essa mulher me mata Gente, menino Atualizei Simbana Vitor B Verpino Beat Japão Zé da Cachoeira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu é o Ares Vai ser não bolando E raqueira Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu é o Ares Vai ser não bolando E raqueira Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Traz bebida aqui Pra me exiguar Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu é o Ares Vai ser não bolando E raqueira Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu é o Ares Vai ser não bolando E raqueira Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Traz bebida Aqui pra me exiguar Eu é o Ares E raqueira Na Cachoeira Bora beber Vai ser não bolando E raqueira Atualizei Atualizei Gente menino É pra machucar o coração Já pôrzinho Mandando as minhas antigas Para tomar cachaça meu compadre Para que eu me gancinha Hoje eu chorei no meu quarto Alguém se retrato Lir Na parede É tanta saudade Que no peito Enroide a dor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei Como Fugir Sem você não dá Porque você se esconde Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só peço em você Iê Iê Eu só sei Amar você Iê 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 Meu amor E a pãozinha A cachorra Falando de amor É pra bater no paredão Que coisa mais linda Torução Hoje eu chorei no meu quarto Alguém se retrato Lir Na parede É tanta saudade Que no peito Invade a dor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei Como Fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me Indecedi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê 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 Meu amor Japãozinho Falando de amor E sensarete de maluquei Pra bater no seu paledão Japãozinho da caixão Grita com o pailô Quem cortou far barulho Pra clarecer e a pãozinha da cachoeira Pra sentada faz bloc, bloc, minha botada é bloc, bloc Aqui nós só pota e vaza porque namora não põe Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Quando eu rebolar, te deixo louco Meu Rolex faz tic-tac, a morrinha é do tic-tac Reposta foto comigo, pouco engajamento só Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar E hoje eu vou sentar e rebolar com os sonhos E pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Se não se apega, te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Como assim não rola, é dentro, depois tô fora O crime é sumir no fim, eu sumo depois da fora Se eu tô rebolar no final, e ele se cantando Tu vem no sarrão, então vai, que eu tô gostando E cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, vai Se eu olhar, se instigando Tu vem no sarrão, então vai, que eu tô gostando Cê tá rebolando de quatro, vem me instigando Cê tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Cê tá rebolando de quatro, vem me instigando Cê tá rebolando que eu, que eu tô gostando Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Se não se apega, te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Como assim não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da fora Cê tá rebolando de quatro, vem me instigando Cê tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Cê tá rebolando de quatro, vem me instigando Cê tá rebolando, vai, vai, que eu tô gostando E esse menino, e a doze, atualizei Repertura se você está atualizando Banda Pegada do Japão, e no menino eu tô perfeito Capaz dos Produções E esse menino, e essa aqui é pra magoar os corações Loro Sérgio e forró da Malagueira A Pegada do Japão, Zé Neste de Maloqueiro Sempre lembro de você, desvontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz, sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H, meu coração Eu tive medo de te amar E se entregar essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H, eu tive medo E amar você E amar você E seguir seu corpo E a ria do feito Que me estimulou Fluendo em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Sempre lembro de você, desvontade de te amar Mas eu tenho medo de você, desvontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz, sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida Pra te entregar E só você me faz viver Só o amor me faz sonhar Na hora H, meu coração Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Na hora H Eu tive medo E amar você E se entregar seu corpo E a ria do feito Fluendo em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ah, ah, ah Ah, ah Meu coração E a pãozinha da caxoeira Meu coração E a pãozinha da caxoeira Meu coração Japãozinho, tá tocado o paredão Fala de amor, pra tocar no seu coração Ei, tio menino, eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que algo de errado não estava certo Eita bicha safada, confia vagabundo Tá reagindo teus stories Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblant mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar, ser sincera E como é que vai me encontrar? Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Eu te peço por favor, não vou gostar Ei, tio menino, havia sinais de uma traição Eita bicha safada Como é que tu faz o negócio desse comigo? Cuidado, cuidado, confia vagabundo Tá reagindo teus stories Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblant mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar, ser sincera E como é que vai me encontrar? Tu tava me traindo Eu te amando e você mentindo E o que é que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Ele fica e eu vou embora Eu te peço por favor, não posta Não posta nem Ei, tio menino Já dizia marcar a barra da cachoeira É um olho no peixe, outro no gado Confia não, fica ligado Como dizia Linneu Isso acontece em todas as famílias Ei, tio boiã E não ainda nem topo é ventos Dá pra joia essa produção Quero, menino Ei, tio menino E a pãozinha E escorregou Era o Ialkaí Ei, tio menino Essa aqui tá estourada, já pãozinha, quem vai dizer? É mais uma novidade que a Nelvinha vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Ai, tio Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorregou é melhor cair Ah, deu bom E a pãozinha, eu vou sacar que o ei Essa aqui tá estourada, já pãozinha, quem vai dizer? É mais uma novidade que as Nelvinha vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete e vai passando nela Desce, remete e agora desce Desce, remete e agora desce E a pãozinha, cajuê Pra bater no paredão E essa unida é esse, meu irmão Pega o bichinho E aí, tibirinho, chama O titi tenta é o cara Sempis Ela tá aqui, tá? Ela rebolando Mas novinha se agita É o brabo quem tá mandando Vai de quatro se exercita Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha rebolando Ué, 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 ué Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando Ué, 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 ué E esse olheu é esse pepinho Bota pra bater no paredão Atualizei EBCGW E a fuzinha Da Cajuê Ela tá que tá rebolando Vai novinha se agindo É o brabo que tá mandando Vai de quatro ser exercido Então presta atenção Vou matar para a novinha Colocadinha rebolando Vai, vai, vai Colocadinha deixa ela maluque Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha deixa ela maluquinha Colocadinha rebolando Vai, vai, vai Minha pãozinha da Cachoeira, atualizei, avisa que explodiu E solinho é esse pepinho, bota pra tocar no paredão Minha pãozinha da Cachoeira, pra patrão, pra os paredão Trabalho a semana inteira, quantos dias, quantas horas pra chegar a sexta-feira Final de semana é só rolê, beber, curtir, raparigar Pode crer, a mulherada tá em cima, eu fico doidão Dançando um forró, com um copo na mão Vem assim ó, dançando com a morena, daquele jeitinho Tome forró, bem coladinho Dançando um forró, daquele jeitinho E eu grudado nela, ela grudada em mim Dançando com a morena, daquele jeitinho Tome forró, bem coladinho Dançando um forró, daquele jeitinho Eu grudado nela, ela grudada em mim Trabalho a semana inteira Quantos dias, quantas horas pra chegar a sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curte, rapariga Pode criar mulher, olha cá em cima Eu fico doidão Dançando porró Com um copo na mão Vem assim, ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome porró, bem coladinho Dançando porró Daquele jeitinho Eu grudado nela, ela grudada em mim Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome porró, bem coladinho Dançando porró Daquele jeitinho Eu grudado nela, ela grudada em mim Tchau, tchau Tchau, tchau Eu não tenho você, eu vou beber Desci a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 O rio acabou com a minha vida O rio me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Deixa eu baixar, baixar Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Esse menino Esse ali vai esse bitinho Arrocha é pepino É a prova dos maloqueiros Isso é Celeste de Tomadinho Celeste não é serete, rapaz Vai sim Vai atualizar Vai perubite Pisa aí no vaqueiro Chimaxi Vem Vá na marcha reduzida Que nós sobe devagar Tá no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio O mundo bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga E eu sou errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer lugar é de lá Bota pra torar E bota pra tremer A nega vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba Puxa pra riba E chama na pressão A nega vai E olhando Jogando O rabitão E bota pra torar E bota pra tremer A piscinha relolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão O grau No meio do mundo O Japãozinho O meu patrão E aí terminou Tchau Rap no beat Isso é pisadinho O vaqueiro E a piscinha da caixa E bota a marcha Reduzida Que não é só Vem devagar Tá no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga Já sou errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer caminhão é lá Bota pra torar E bota pra tremer A nega vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A nega é aí doido Jogando o rabitão E bota pra torar E bota pra tremer A nega vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A nega é aí doido Jogando o rabitão E aí tibidinho E a piscinha da caixa E aí tibidinho E aí tibidinho Traga duas coca quente Duas carteiras de Marlboro Puxa a mesa Bora beber Bebinha Jogando a pegada do Japão E aí tibidinho Bora beber E aí tibidinho E aí tibidinho E aí tibidinho Vai doer Vai doer Vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo da minha vida E sair da contramão Eu vou beber E dessa vez eu perdi, 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi não chorar, tá doendo o coração Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi não chorar, tá doendo o coração E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o mundo, a minha vida e sair da contramão Eu vou beber, vou roer E dessa vez eu perdi, 10 a 0 pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi não chorar, tá doendo o coração Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Prometi não chorar, tá doendo o coração Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não Eu não aguento mais não Acaba logo o mundão, eu não aguento mais não 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 Eu não aguento mais não